Fala rapaziada, gura gura na voz e sejam bem-vindos a mais um vídeozão, já deixa o like nesse vídeo porque hoje eu vou testar uma nova composição de personagem, mas calma, eu não vou testar qualquer composição, eu vou testar a composição de um dos maiores ruchadores do mundial, que inclusive é um coreano trembala que tá no time aí que tá liderando o rank do mundial, estando aí em primeiro na tabela rapaziada. Eu tava vendo alguns vídeos dele, inclusive eu vi um vídeo do Jota reagindo a ele jogando e o mobile jogando parece até um emulador, o cara tem uma gameplay absurda, ele tá se destacando muito não só no cenário ali da região dele, mas no cenário mundial, porque agora que tá rolando aí o mundial aqui no Rio de Janeiro, pra você que não tá sabendo, ele vem consolidando ainda mais a sua gameplay, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas enquanto rola o mundial que tá sendo aos finais de semana, durante a semana os times continuam treinando e eles treinam entre si, né, eles montam sala personalizada e vão lançando a gameplay. Rapaziada, no treino, esse gringo tá fazendo uma jogada absurda no mobile e eu decidi trazer aí a composição de personagem dele pra gente tá testando, beleza? Basicamente, eu vou tá usando o Nairi, que eu vi que é um dos destaques da composição dele, porque o Nairi depois que ele foi, como é que eu posso dizer, atualizado, quando você coloca o gelo, antes o gelo ficava inquebrável, agora o gelo fica com mais vida e ele regenera a sua vida se você tiver dentro do raio de alcance. Então, além do Nairi, eu vou tá usando o Tatsuya e nessa primeira partida eu vou usar Tatsuya, Nairi, juntamente com Jota, que é aquele quando você derruba alguém, ele enche a sua vida e eu também tô usando o Ford, quando você toma dano, também recupera a vida. Já na segunda partida eu vou testar, tirar o Ford e colocar o Luqueta, pra ganhar 50 de escudo com o Luqueta depois de pegar dois abates e a gente vai ver qual dos dois vai ser a melhor composição, beleza? Então, vem comigo, bora que bora, começando a partidinha Solo vs Squad, testando aí essa composição. Aproveita e rebenta o likezão e bora pro vídeo. Vambora, rapaziada! A partidinha começou já, como de costume, já que eu quero testar esse personagem aqui sob pressão, eu já vou cair direto aqui em... Tem uma arma! Em pack, como de costume, que a gente sempre cai em pack. Mas aqui a gente sabe que é o furdunço, né? É onde cai todo mundo, onde a bala voa e o negócio fica doido, ó. Já vou ruxando esses doidos aqui de carro mesmo, mano, não tô nem aí pra nada, cadê? E se der mole, eu atropelem, que eu sou logo um maluco doido, olha. Víde, Maria! Pô, 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 peguei ninguém, mano. Aí, já que eu não peguei ninguém, vou ruxar aqui, então, ó. É a tropa do Zé Carrinho. Abre, Maria, calma, sempre. Vai devagar. Oxe, ó o pezinho, opa, eu vou roubar essa kill. Beleza, killzinha roubada. Cadê meus amigão? Opa! Beleza. Mais um indiçado, meu mano. Tá, vamos pegar aqui a arbesteirinha. GG, três killzinha. E eu tô bem posicionado aqui, hein. Opa, vem mais um me ruxar, ó. Opa, opa, calma. Ai, se você não atira, eu atiro, né? Eu tava dando aquela analogicada, né, rapaziada? Pra testar. E, ó, galera, olha ali, ó. Tá vendo esse... Esse... Círculo de alcance que fica ao relógio do meu gelo? Esse círculo ali é o círculo de cura, que dá uma rilada boa. E, aparentemente, essa habilidade não tem cooldown. Ela só não acumula, conforme você coloca muito gelo. Mas, se você botar um gelo, assim que o círculo de cura sai, se você botar outro gelo, ele volta a curar. Então, eu achei isso excepcional pra gente ficar se curando doido. Ó, tem uns doido aqui, ó. A meta era derrubar os dois. Ó, já tô me curando. Vou derrubar ali. Ruxei pra cá. Ó, já tá curando de novo o gelo. Tá vendo? Porque quando sai o círculo de cura do gelo e bota outro gelo, ele começa a curar de novo. E isso é muito roubado, pô. Vem aqui, rapaz, pra você ver. Fui e voltei. Beleza. Squad wipe tranquilamente aqui agora. Peguei esse squadzinho aqui de boa. E, mano, personagem forte. Agora que eu quero saber é o seguinte. O Ford, ele começa a encher minha vida quando eu tomo dano. Então, na segunda partida, eu vou testar. Tirar o Ford e a gente colocar o Luqueta pra ver se, depois de eu pegar dois abates com o Luqueta, eu fico com 50 de escudo a mais, né, rapaziada? Aí eu quero testar se esse escudo que o Luqueta vai me dar vai ser mais apelão do que o regen de vida que o Ford vai me dar. Então, vamos testando aí pra ver qual dos dois vai ser melhor. Nessa primeira partidinha aqui, já tamo com 7 kills, aniquilando uma... Aniquilando... Aniquilando... Eu não sei falar! Aniquilamos aqui uma galerinha aqui em pack. Então, vamos continuar o ruxadão e vamos testando aqui os personagens, beleza? Bora ver se quando eu pegar um squad completo, quatro caras me ruxando, vamos ver se esse regen de vida que o Nairi dá no gelo vai salvar muito ou se não vai servir de muita coisa. Vamos testando. Já comprei uma caça. Vamos indo na direção da caça ali. Deixa eu pegar um colete do K3 aqui pra não ficar enguiçado. E vou pegar esse carro azul aqui. Essa caça tá ali em plantation. Vamos virando pra lá. Tá, vamos descendo aqui. Se eu encontrar, ó, já mataram minha kill. Deve ter gente lá trocando tiro. Deixa eu aproveitar também se tem alguém aqui, não. Se tivesse alguém aqui em bim, eu já dropava aqui, já pegava as killzinhas a mais. Mas já que não tem ninguém, vamos seguindo aqui direto pra plantation pra já oprimir o menino. Por quê? O menino tá com o pacote dentro das calças. Ó, ele vindo aqui, ó. Esse aqui eu já vou atropelar. Beleza. Já trocar de ar. Já pegamos o gelinho. Ih, vai tomar. Ai, a sensezinha tá... Tá daquele que eu gosto. Eu gosto que o uracete tá assim. Maravilha. Tudo que eu queria, tudo que eu deveria, tudo que eu gosto. E vamos, vamos. Deixa eu ver o que tá aqui no loot do meu parceirinho também. Tá, nesse aqui eu não tenho nada. Vamos descer aqui e vamos continuar a quebradeira. Ó, a outra caçinha tá em direção o quê? O BS ali? O BS, né? Tá bom, já tamo com 9 kills, vamos continuar. Por enquanto eu nem precisei usar a habilidade da cura no gelo, porque eu tô botando só crânio, né, rapaziada? Tá sendo só crânio. Vamos rushando pro lado de cá, no pezinho da subida ali em cemitério. Tem gente dando tiro aqui. Quem é que ele tá dando tiro aqui? O cara tá aqui nessa casa L? Ele tá em cima ou ele tá embaixo? AIFUD! Ou! Fez! Entrega! Chegou um iFood aqui pra gente? Ai! Rapaz! Ó! Ué! Tá em cima ou tá em mais que meu princeso? Ué! Cadê meu mano? Tá em cima? O cara tá desaparecido Oxi Mano, o maluco É hack? Será que tá dentro da parede? Ô meu Deus do céu Oxi, tem um... Oxi, oi, oi O Edwin desse cara veio, cara Meu Deus do céu Opa Ainda bem que ele pinou tudo com essa droga Caiu alguém aqui Ó o Michael aqui, qual foi o Michael? Ah, tá aqui em cima Deixa eu matar o Michael dele Pra ele não tentar fazer nenhuma gracinha Olha aqui, ó Ah, chegou teu amigo e você ficou herói, né? Chegou seu amigo e você ficou herói Beleza Oxi, meu Deus do céu Tá, já foi dois pro chão Aqui é squad wide E minha vida não desce, hein, rapaziada? Tô tomando dano em minha vida Mano, realmente aqui o negócio é diferenciado Por quê? Além de colocar o Nairi Eu coloquei o Jota, que também rela minha vida Então tá apelão aqui o negócio aqui, hein, galera Não morro nunca Olha É vida infinita Ih, abriu o topo Beleza Oxi, tem outro vivo ainda Ah, ele aqui, ó Ave Maria Esse combo de personagem aqui tá apelão, hein Jota e Nairi Eu não perco vida nunca Isso que eu nem tomei dano Porque se eu tomar dano O Ford também Moleque, tá forte Tá forte, tá forte, rapaziada Tá forte Ô, meu Deus do céu A caça tá vindo em mim E eu bugando aqui pra pegar loot 15 killzinha, 23 vivo Vamos continuar aqui a nossa empreitada Cadê meus amigão? Ué, não tô vendo ninguém Ah, tá lá no morro, ó Oxi, tem outro cara aqui, ó Eita, rapaz Calma, doido Parece que ele me mata Cadê o amigo dele lá de trás? Acho que subiu o morro Tá Hum, vai Ele tá de katana Quando o boneco corre de katana Ele corre inclinado Pra você dar capa É impossível, rapaziada Vamos rushar nele de carro Já vou pegar esse carro aqui Aproveitar que eu tô corajoso Já tamo com 15 killzinha Deixa eu só rotacionar aqui Pra ver se não é um squad inteiro ali no morro E se não for Eu vou jogar o carro lá em cima É doido agora Vamos ali arrumar uma briga Já bora nessa subidinha aqui Ver se eu pego alguém dando mole Ó, o cara Vou lá pra trás Já bora doido atrás dele lá Tá Ó, outra aqui Baixa aqui Hum Eu vou ali pegar ele Deixa a caça lá Daqui a pouco a gente vai na caça Bora oprimir essa lenda aqui primeiro Opa Já tomo essa Essa enguiçada aí Beleza Ô, ô, ô Que isso, gente? Um squad vindo do morro Squad ali atrás Não, vou nos daqui de trás Tô tranquilo Ué Um off E um ali em cima do galpão Vou atropelar esse Vou matar ele O outro não vai me tirar, não? Vai nada Ele não é bobo? Você não é bobo, né, meu mano? É Oxe, tá outro squad vindo de clock Meu Deus do céu Que isso, gente? Tô no meio do mapa? É um squad vindo de clock Ah, que isso? Que tiro de alco foi esse? Olha a cura Olha a cura, gente Meu Deus do céu, filho Foi gelo do Nairita Aqui é uma poça Foi cura do Ford E o inalador Eu nem precisei rilar o kit, pô Eu tava com 30 de vida Foi pra full life de novo E eu nem precisei Meu amigo Fiquei perprédico Eu fiquei perprédico agora Rapaz Muito forte Um parcerinho passando aqui Oxe, oxe, oxe Que isso? Que isso? A cura, a cura, gente Olha, full vida Nem ele que me fez nada Eu só tomei dano E botei o gelo do Nairi Cara, forte, tá? Habilidade forte, gente Habilidade forte Agora Eu tô analisando várias composições Pra colocar aqui Com essas habilidades O Jota só Enche minha vida Se eu derrubar alguém Eu tô pensando em Substituir a ver do Ford O Jota pelo Ofra Que o Ofra diminui o dano Que eu tomo na cabeça E aumenta o dano Que eu dou na cabeça Então também seria bom O Ofra no lugar ali do Jota Não iria rilar Quando eu derrubasse alguém Mas se eu tomar um tiro E botar um gelo Eu já encho minha vida, né? O que é muito bom São várias composições Que dá pra fazer aqui, mano Várias composições, galera Meu amigo Muito bom Ué, tem um cara Em cima de mim aqui Eu não entendi, não Acho que ele voou pra lá Era isso mesmo Era um avião Um avião não Paraquedas Opa, tirotei aqui dentro Deixa eu pegar um aqui Aqui, ó Bom dia, filho Eita, não finaliza nunca Ah, era pra finalizar os dois, mano Joguei malzão Se eu taca-bomba Antes eu matava os dois Olha, o squad agora Tá vindo pra cima de mim Maluco, mano Dei mole Se eu deito os dois ali Já era um V4 Já, um V2 Na real Ó, quatro caras em cima de mim Isso que vai dar ruim Menos um Beleza Quase menos dois Deixa eu finalizar aqui, menino Morre Menos dois Tá legal Tira ele aqui Deixa eu finalizar isso aqui Ai, acabou minha bala Que isso? Finei tudo Vai dar Tô sem bala Já Que isso? Mano Ah, tô triste, mano Rapaziada Dava pra ter dado buia nessa aqui já, mano Acabou a bala da P90 Eu dei uma afobada Se eu atiro nesse cara Vi que não deu capa Boto o gelo Eu dava uma recuada Eu matava ele Porque o outro tava rilando kit, né? Que eu deixei outro miado Ai, trolei Na primeira partida, tropa Mas, ó Já mostramos Que o combo de personagem Tá muito forte, galera Mas, mesmo assim Eu vou mexer Vou tirar o Ford E vou colocar O Luqueta Pra gente ganhar 50 de escudo E vai ver E vamos ver Se ele fica melhor Do que o Ford, né? Ao invés de rilar a vida A gente vai ter escudo Vamos testar Vambora, rapaziada Pra cima Bora pra segunda partida Vamo Vambora, rapaziada Segunda partidinha Bora que bora Segunda partidinha Eu quero testar mais devagar, né, rapaziada Primeira partida Foi muita emoção Calma aí, né, troca Muita emoção Vamos cair aqui em Klocktall Klocktall também caiu a galera O ruxadão é bom Só que é menos ruxadão que em PEC Que lá em PEC o bagulho tá Tá doido Tá sugado Tá difícil lá Vamos aqui Vamos cair aqui Achei o arma Nada, bufo, bufo Olha, caramba, gente do céu Aquele ali mais lagado que tem tudo E ao lado, gente Vou matar esse do menino aqui O menino tá com o pacote Dentro das calças Oba Valeceu Tá, esse aqui virou camisa de saudade O outro ali vai botar a cara Quer ver? 3, 2, 1 Boa Eu gosto disso Amostradinho Beleza Vamos aqui em cima Finalizar essa lenda aqui de cima E eu tenho que pegar bala, né Que eu atirei no cara lá e... Aqui não peguei bala Aí, ó Arrumamos bala agora 4 Tamo bueno Ó, tem uma... Onde? É 2? Ué, é outra... Vixe Maria É outro squad ali embaixo, menino Olha lá, ó Ih, quando quebra o gelo, rapaz Isso aqui é outra coisa Eu vou te saber, ó Quando quebra o gelo Reseta a contagem do negócio que cura Então, por exemplo Eu botei um gelo ali que tava curando Os cara quebrou Eu botei outro gelo Ele já veio curando Os cara quebrou, sumiu Então, se eu boto outro gelo Continua... Mano, muito roubado Muito roubado Isso aqui é o melhor do mundo Pô, esse bagulho do Nairi aqui é bizarro Mas vou falar pra vocês ali Eu tomei um dano E demorou um pouco mais pra se curar Eu acho que o Ford vai fazer pauta aqui pra gente Sinceramente Analisando friamente aqui Acho que vai dar uma Vai dar uma quebradinha na cura Porque na primeira partida Eu não tomei muito dano, né Na primeira partida Eu matava os caras Os caras nem estavam me vendo Essa aqui Eu tô trocando mais Tô tomando marcando Beleza Pegamos um menino ali Só na cabeça Só crânio, né Primeiro amigo da curadinha Fica, meu Jesus Ó, aqui deu uma curadinha Mas eu saí do raio de alcance Então vai parar de curar Oxe, 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 oxe Ó Beleza Aqui tá me curando já Tem uma curadinha boa Ele é um kit É, realmente Eu acho que O certo Seria Eu tirar o J Tirar o J E colocar o Toma aqui Porra de bosta Tô nele ali, ó Pra não ver ninguém Ih, vai levantar não, filho Vai levantar não Tô, 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 tô Ai, ai É isso aí mesmo Seus otários Ou, squad wipe Voltando, rapazado Eu acho que o certo Seria eu tirar o J E colocar o O Ford de volta Acho que é a comp perfeita Vamos lá A comp perfeita Pra esse riladão aqui Pra você Mesmo se tomar dano Não morrer E se tomar dano Você tankar É O Nairi Que recupera o A vida, né Perto do gelo O Luqueta Pra você ganhar 50 de escudo Que não tem como jogar Em jogo Aí você coloca O Ofra No lugar do J Pra você Diminuir o dano Que toma no cap E aumentar o dano Que você dá E o Tatsui Perfeito Por quê O Nairi Vai cobrar Com o Ford Quando você Tomar um dano E botar um gelo Então vai curar muito Aí você coloca ali Um Ofra Pra você ficar Mais fortão E você coloca Ah não O Ofra Ele entra Ele perde o lugar Pro Luqueta, né Não dá pra botar 5 personagens Realmente Eu acho que eu prefiro O Luqueta Do que o Ofra Ainda O problema É que o Ofra Ele aumenta o dano De capa Que você dá Em 30% Então começa a dar Um dano bom Acho que Não sei, mano Se eu colocar O Ofra No lugar do Luqueta O que vocês acham? Vocês no meu lugar Fariam o que, rapadada? Ofra Ué Tá condida Ofra ou Luqueta, rapaziada Porque assim O Nairi E o Ford Indispensável Recupera muita vida Então tem que colocar Nairi e Ford O Tatsui A gente usa pra ruxar Tem que ter também E o único slot Que sobra A gente tem que colocar Ou Luqueta Ou Ofra Eu realmente não sei Os dois são Ótimos personagens Pra estar utilizando Porque o Luqueta Dá 50 de escudo Que é muito roubado E o Ofra Diminui em 21% O dano que você toma E aumenta em 30% O dano que você dá Na cabeça Isso é muito forte também Mano Tinha que testar Sabia Enquanto o dano Aumenta com o Ofra Depois Pega umas killzinhas Eu vou testar Depois no modo treinamento O maluco Ele tava parado ali No meio do aberto Quase que eu não vejo ele Aquele doido Beleza 9 killzinhas já 30 vivo Pô Essa partida aqui Tá Tá boa Essa partida aqui Tá pegadinha Tá pegadinha O que é isso aí Gente Vamos ver Cadê o outro cara Que tava aqui comigo Ué Tá em cima de mim Peguei ele Eu subi ali Oh Tem outro Eu vou ruxar Eu vou ruxar Eu sou doido Fica de graça Pra ver se eu não ruxo Fica de graça Pra ver se eu não ruxo Beleza Ele correu ali pra trás Ué Entrou pra me ruxar Ai Ó Se eu tô de Ofra Esse tiro na cabeça Matava Ah sei Quase certeza Porque pegou muito em cheio Pegou muito em cheio Se eu tô de Ofra Eu acho que com 30% A mais de dano Matava Porque eu dei um tiro Na perna dele Ele matou depois Com o Ofra Eu ia aumentar em 30% O meu dano Ia ser o suficiente Pra derrubar ele Com uma sapatada É Eu acho que eu sou a favor Do Ofra Porque pensa comigo O Luqueta É pra me dar escudo Pra eu tancar mais tiro Sendo que eu tô usando O Nairi E o O Ford Hipoteticamente Tomei um tiro ali forte Botei gelo O Nairi junto com o Ford Já vai ruinar Muita vida minha Se eu tiver o inalador Eu dou uma cordinha Eu uso o inalador Já vai melhorar ainda mais Minha situação Então Nisso Eu posso meio que Dispensar o escudo Porque eu tomei muito dano Mas gilhei muito Muita vida E com o Ofra Eu vou poder derrubar Os caras mais rápido Eu acho que eu coloco O Ofra no lugar Depois eu vou gravar Um outro vídeo Fazendo a composição Perfeita Vai ser Luqueta Nairi Ford E Tatsuya Vou testar É isso rapaziada Acho que essa vai ser A minha comp final Pra jogar um V4 Levando em consideração A inspiração Do nosso humano Do mundial O gringo Que tá amassando todo mundo Eu não sei se ele é coreano Ou se ele é da indonésia Acho que ele é da indonésia Ué Quem é da coreia é coreano Quem é da indonésia Indonesiano Indonês Indiano Não Não Indiana é da india Indiana é da india Pô E da indonésia Tailandês A tailandês é da tailândia Ô meu deus Agora eu tô no dilema O cara que é indian Indonesiano Não Indonésiano é muito feio Não é indonésiano não Indonésianês Indonésianês Deixa eu ruxar esse cara aqui Logo matar ele Vai doido Morre logo aqui Porque eu tô no dilema Eu vou matar Eu vou matar Só peito Eu vou matar Rapaz O que esse cara tomou de peito aqui Tem nem colete mais o bichinho Tem nem colete mais Tá Ele é da indonésia Ele é indonesiano Indonês Indonésio Vige Só piora Mano só piora rapaziada Indonésio Indonésianês Endossado Não Endossado é outro negócio Vou saber não Eu vou botar ele junto na índia lá Quem é da indonésia Vai ficar junto com a galera da índia lá É todo mundo indiano O problema é de vocês filho Não Caraca moleque Que negócio difícil Olha o Della Cruz Que aracassi Mano o maluco tá lá dentro do gás Eu não vou lá dentro do gás Mas nem ferrando 14 quilos já Bem de boa Não vou Não vou Você é doido Rapaziada Você que sabe aí Se é indiano Indonésio Indonésio Endossado Indonésio Deixa o like E bota aí nos comentários Qual é o jeito certo De falar aí Quem é da indonésia Indonésia É da indonésia Pouca também Não vou Estou até me estressando aqui já Estou até me estressando Vamos embora Cadê? Não tem uma nave aqui Para me pegar não? Podia ter uma nave aqui Para me sair voando Mano Eu vou pegar esse drop ali Por que rapaziada? 22 vivo Estou com 14 kills Não quero morrer Porque se eu morrer Eu vou ficar muito nervoso Então o que eu vou fazer? Vou pegar o lançador Por que? Se o squad vir me rushando E eu ver que eu vou morrer Eu vou usar esse lançador E eu vou embora Entendeu? E eu tenho que pegar Para gravar um vídeo de alpe Vem que tem uma alpe ali Mas até pouco Eu não gravo vídeo de alpe Né rapaziada? Será que eu estou bom Para jogar de alpe? Olha esse doido aqui dentro É um marpeito É um marpeito Ai que não sei o que Ai conseguiu se trancar O miserável Olha o outro doido ali Olha lá Estou falando Se eu estou de ouro Para matá-va Se eu estou de ouro Para matá-va Rapaziada Aquele capo que eu dei nele ali Está doido Opa Aí ó Porque tu pensa comigo Um capa de parafal Deu 130 de dano 130 10% de 130 é 13 Então vai dar 13, 13, 13 Dá 26 Dá 39 a mais de dano no capa Então aquele capa que eu dei nele Ao invés de ser de 130 Seria de 150, 160 Mais os peitos Tinha matado Moleque Olha quanta gente no drone Que isso gente Não Vou mudar isso aqui Já vou mudar essa composição Na próxima partida Eu vou mudar essa composição aqui Rapaziada Quando eu for gravar outro vídeo Toma peito Toma peito Olha lá Agora deu um peito de 80 Um peito de 80 30% É 8, 16, 24 Seria um capa de 104 E por aí vai Só vai melhorando Ah não Tem que botar Tem que botar o Ofra Vou abrir mão do Luqueta Para botar o Ofra Vou botar de Nairi Ford Ofra Itatsuya Tô certo Esse é meu jeito Ninja de ser Oh Vai invadir Vai Oh Gente Para Por favor Acabou até meu gelo Virgem Maria Olha Vai gastar bala tudo Seu maluco da cabeça Mano Eu poderia ter ido Eu poderia ter ido ali pela janela E ter tentado matar eles Mas Eu achei meio perigoso Os caras estavam meio Meio violentos ali No ruchadão incondicional Arregou Eu acho que eles iam me matar Então Achei melhor A gente dar essa recuada aqui Porque como eu já disse Eu não estou a fim de morrer Olha a menina aqui Oh menina Oh menina Toma Toma Vai correr Vai correr não Filha Tá doida Tá ficando maluca Da cabeça Deixa eu relar aqui O meu coletinho Que tá tudo vai Podinhando Vamos subir De morrinho Ó a galerinha aqui embaixo E vamos voltando Tá Temos Mano Que isso Cara Tem muita gente viva E além de ter muita gente viva Eles estão tudo muito juntos Mano Olha Esse cara aqui vai querer descer Pra salvar Vou pegar ele no pulo Tá vendo que ele tá brilhando azul Ele tá caia extrema Vou esperar acabar Pô não Acaba não Então eu vou matar Moleque Extrema lixo Meu Deus do céu Eu esperando acabar o negócio O cara ia chegar na loja E não ia acabar a extrema dele Extrema de o que? Um minuto? Um minuto de extrema? Ó tem um doido aqui em cima Vou ir atrás dele aqui Vou esperar ele dar mole Vou dar três capas nele Olha quanta gente aqui embaixo Ih dá nem pra ir atrás dele não Dá não gente Deixa eu ver se eu pego alguém dando mole É esse aqui mesmo Boa Ó um atrás de mim Mano A coroa me salvou agora Não tinha visto essa menina aqui não Ela ia me pegar a costinha Me arrebentar por trás lá ele Ah pegaram minha kill Deselegante Feio Foi feio Tá ó Tem uma pessoa em bima Um squad aqui Mano Um squad nessa casa L Que isso aí rapaziada Tá ruim Tá ruim Tem um vindo ali pelas minhas costas Ali em bima Eu acho que eu vou ter que voar daqui Mano Olha Tomei um tiro de negócio Opa O cara subiu ali Tá na minha direita Tá aqui na antena O cara subiu Tá na antena Ou tá na negativa Vija Eu vou voar daqui Você sanduichado mano Vou tomar Melhor voar Ih se bem que tem dois caras aqui Não fiz Mano Caguei Caguei Fiz merda mano Tem dois caras ali Ah Vai dar ruim Vai dar ruim total isso aqui mano Vai dois Escalizão Ai 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 Bugou Bugou a mão Fico até sem palavras Eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Deixa o like E tamo junto Isso aqui me estreou Tô animando